Um capotamento registrado próximo das 15 horas desta segunda-feira na rodovia PR-182 em Realeza, deixou uma mulher ferida. Marciana Favreto da Silva conduzia um GM Astra, placas de pato branco, sentido Realeza a Cascavel, quando ao desviar de outro veículo que acessava a rodovia, saiu da pista e capotou. A vítima foi atendida pelo SAMU com apoio da Defesa Civil de Realeza, conduzida até o Pronto Atendimento Municipal de Realeza. A Polícia Rodoviária Estadual registrou o acidente.